que ele tem estudado, mas Luiz, antes da gente continuar aqui, eu queria conhecer um pouco da sua história, você começou investindo, como que foi sua trajetória de investidor? então eu comecei bem lá de baixo mesmo, a gente vem assim de uma origem bem simples, eu comecei a me interessar mesmo por investimento no mercado de renda variável, foi quando eu comecei a trabalhar em agência bancária, lá que eu tive mais acesso a esse tipo de informação, eu trabalhei por uns 5 anos dentro desse setor, e aí lá que eu fui descobrir coisas que até então eu ainda não sabia, só tinha ouvido falar e foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo assunto, hoje eu não trabalho mais no setor, mas segui com os investimentos, segui estudando cada vez mais, mas comecei mais por aí, por ter vindo já de um setor que trabalhava dentro dessa área, e lá que eu vi que as pessoas realmente não sabem investir sabe nada, você trabalhou na agência em si ou em departamentos? eu trabalhava em agência mesmo, lidando com a pessoa cara a cara, igual a gente tá aqui a minha esposa, ela trabalhou 7 anos no Bradesco, e ninguém, ó gente, olha o que eu tô falando aqui, ela trabalha numa agência gigante aqui de São Paulo agência gigante, assim que eu falo, acho que tinha mais de 60 pessoas já é uma agência grande, né, porque o banco trabalha em fruto e não tinha uma pessoa que investia lá é, não, na minha época também não tinha então você vê, tinha gerente, os caras ganhavam bem, né tinha uns PL, as PLR muito boas, muito gordas, né, quem trabalha em banco não tinha, na verdade até hoje não tem não tem? não tem, eu acredito que não tem, muita agência aí, muito que o pessoal trabalha lá e nem sabe disso, isso é que é verdade hoje é o que? 2,5, 3% da população investe em bolsa? muito pouco, é muito pouco muito pouco, realmente, né, quando a gente vê sobre investimentos é que pra gente que pesquisa muito sobre investimento aparece um monte de pessoas investindo aqui nisso, naquilo mas é uma bolha, né, porque assim só parece que você acha que, nossa, tem muita gente e tal, mas quando você vai se aprofundar você vê que não tem, né, você que tem o canal aí com conteúdo eu que tenho o canal lá também com esse tipo de conteúdo eu vejo a dificuldade das pessoas em entrar pra esse mercado porque elas chegam sem saber absolutamente nada, né vem talvez com uma falsa ideia de ganho rápido aí muitas vezes acaba se desapontando no meio do caminho e tudo mas a gente vê claramente que não tem informação nenhuma e por mais que a gente acha que tem muita informação porque a gente faz conteúdo sobre isso, a gente vê quando o cara chega pra gente pra colocar as dúvidas dele pra gente poder esclarecer, a gente vê que realmente ele não sabe absolutamente nada, né, ou seja, não tá errado ele tá certo que ele ia aprender, obviamente e é uma cultura que é difícil também, né, porque assim, as instituições que quando, vai, você entra lá pra comprar uma ação, sei lá, nesses bancos mais tradicionais o banco não ganha tanto quanto, sei lá, um financiamento, né, outras coisas então eles focam o pessoal pra prospectar o que eles ganham, né é, então só assim, concluindo o que eu comecei a falar sobre a agência, né então lá eu vi claramente que as pessoas não sabem investir, né elas investem de acordo com o que a gente recomendava lá, né essa é que é a verdade, né sua esposa, né, que você falou, ela sabe disso, né ela direcionava determinar os produtos que eram bons pra instituição não necessariamente são bons pro cliente obviamente que tem, cada um tem o seu perfil tem gente que não tem estômago pra ações, né isso é fato, não adianta, se a pessoa não tem estômago, então é melhor nem entrar isso aí eu já falo já de cara da pessoa já fica de fora, se não tem estômago, não adianta então pega alguma coisa mais, mais tranquila, né, mais previsível só que tem pessoas que tem o potencial, tem o perfil, mas não conhecem, né e infelizmente as agências não mostram isso pro cliente, né não mostram, essa é a verdade, né então assim, aí a partir daí surgiu a ideia de fazer o canal, né que eu tenho lá, a gente vai deixar aí, né, pro pessoal poder conhecer o canal, gente, vocês podem ver que no link da descrição já tem o canal vocês entram lá, é o canal do Luiz é investimento em ação tá até marcado, né Lucas, você colocou na descrição o Lucas acabou de confirmar, tá na descrição aqui e também no meu Instagram, quem quiser seguir o Luiz no Instagram entra lá no meu stories que tá marcado também e assim, a ideia de fazer o canal, de fazer o conteúdo é justamente isso é de mostrar pras pessoas que é possível e que qualquer pessoa pode fazer né, porque tem, pelo menos quando eu comecei, né eu acreditava que lá atrás, né, quando eu comecei eu achava que era só pra quem tivesse muito dinheiro eu achava que era só pra quem tivesse muito conhecimento não, você pode começar dando uns passinhos, devagarzinho é um pouco dinheiro, é o que eu falo, olha, você tá em dúvida coloca aí 50 reais, coloca 100 reais só pra você ver o que o mercado vai te falar porque o mercado fala com a gente você coloca o dinheiro lá, ele fala com você, ele fala quem gosta entende o que o mercado tá falando ou vai entendendo ao longo do processo então, coloca um pouquinho, vê o que aconteceu com o seu dinheiro de hoje pra amanhã dessa semana pra outra, desse mês pro outro só um pouquinho, não pesa a mão não é, a pessoa vai vendo o que acontece e vai entendendo aos poucos então é isso que eu tentei mostrar lá no canal acho que eu consegui mostrar, né pelo menos o pessoal tem gostado bastante do conteúdo é muito por essa linha de raciocínio aí quem tá começando agora não é enfiar o pé de uma vez começa devagarzinho às vezes não entende de alguma ação porque a verdade é a seguinte a gente fala assim, ah, estuda primeiro ah, estuda a ação primeiro ah, estuda o setor primeiro mas eu acho que o que a pessoa tem que ver primeiro é o que vai acontecer com o dinheiro dela na hora que ela colocar o dinheiro ali porque por mais que ela estude uma empresa ah, estudei empresa X mas na hora que ela colocar o dinheiro lá se ela não tiver preparada se ela não souber o que acontece como vai e vem do mercado ela vai se assustar ela vai se assustar o pior que a gente viu muito isso daí agora, né é, nossa com essas quedas insanas da bolsa e várias ações derretendo, né é, a gente teve aí o início de 2020, né que teve aí não sei quantos circuitos break que teve a bolsa deu aí uma subida um gás aí forte, né pela liquidez que a gente viu aí os bancos centrais injetando os mercados e aí começou a cair de novo agora tá aí, né inflação batendo a gente vê desemprego muita coisa que dá uma incerteza pra 2022, né pelo menos eu vejo dessa forma e talvez é isso que tá meio que pesando aí o cenário hoje então quem tá entrando agora tem que ter um pouco dessa consciência do que o mercado tá esperando pra 2022, né as expectativas parecem que não são das melhores então quem for entrar agora tem que ir devagarzinho saber que pode cair mais ainda, né em 2020